Trazendo informações em relação à Polícia Militar do Piauí, que participou da primeira fase da Operação Força Total, onde policiais militares a serviço do Brasil foi lançada simultaneamente pelos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Quem tem o resultado dessa operação é o repórter Ivan Lima, que já está comigo mais uma vez, ao vivasso direto da Zona Nervosa, Central de Flagrantes. Ivan, estou ao vivo com você. Sapeca daí, meu tchutchuco. Exatamente, Luiz Fortes, uma operação que rendeu bastante prisões, conduções, apreensões e, olha, resultado super positivo nos 26 estados e o Distrito Federal, onde aconteceu aqui nos 228 municípios do nosso estado também, a operação foi colocada em prática. Praticamente todas as divisas ali tiveram trabalhos simultâneos de polícias, tanto do Piauí, como de Pernambuco, como do Ceará, como do Maranhão e outros estados que fazem divisas com o Piauí. E nós vamos trazer números nacionais dessa mega operação. Detalhes você vai acompanhar agora aqui, no Pipoco de Autiência, no número 1, no MN 40 Graus. A Polícia Militar do Piauí participou da primeira fase da Operação Força Total, lançado simultaneamente nos 26 estados e o Distrito Federal. Na operação, as tropas de cada estado atuaram com o emprego máximo de seus efetivos operacionais e administrativos. O objetivo? Aumentar a presença nas ruas. Nós temos visto dois pilares para essa situação hoje da segurança pública, que é a integração não só entre os estados, mas também entre as polícias. Nós temos visto grandes resultados, principalmente, cito aqui no Piauí, da Polícia Militar com a Polícia Civil, várias operações realizadas, muitas prisões. Os números têm mostrado isso muito satisfatórios. E temos visto também como outro pilar a utilização da inteligência para balizar essas ações no policiamento ostensivo. Então, ontem foi a primeira ação do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, deliberado na última reunião. Acreditamos que outras ações como essa devem ocorrer. A exemplo disso, também aqui no Piauí, faremos esse tipo de operação, que mobiliza todo o nosso efetivo e traz um resultado muito positivo para nós. Policiais Militares a Serviço do Brasil. Esse é o lema da Operação Força Total, que aqui no estado do Piauí teve resultados satisfatórios, como prisões, armas apreendidas e drogas. Operação Força Total em todo o Brasil. Pessoas abordadas, 117.557 pessoas. Prisões em flagrantes, 335. Condução ao Distrito Policial, 570. Adolescentes apreendidos, 58. Cumprimentos de mandado de prisão, 193. Armas de fogo apreendidas, 103. Apreensões de drogas, 1.707. Veículos apreendidos, 853. Veículos recuperados, 133. A fonte, Conselho Nacional dos Comandos Gerais. Operação Força Total no Piauí. Pessoas abordadas, 6.905. Prisões em flagrantes, 14. Condução ao Distrito Policial, 21. Adolescentes apreendidos, 2. Cumprimentos de mandado de prisão, 2. Armas de fogo apreendidas, 9. Apreensões de drogas, 1,23 kg. Veículos apreendidos, 10. Veículos recuperados, 4. Está aí, esse é o resultado, um resultado muito positivo, que a gente mostra aqui para o nosso telespectador, o serviço da polícia militar, não só do estado do Piauí, a nível de Brasil, mas parabenizar as nossas polícias aqui, porque estão sempre atuantes, e levando esse tipo de resultado, é o que interessa para a população em Valima. E isso apenas um dia, Luiz Fortes. Os números expressivos da operação aqui do estado do Piauí, colaborando, é claro, com o que aconteceu nos demais estados brasileiros e no Distrito Federal. Isso mostra que um trabalho de integração voltado para o combate à criminalidade, pode funcionar, também desde que o judiciário colabore e mantenha essas pessoas presas para o bem comum da sociedade. Volto com você, meu querido Luiz Fortes. Cadê Ivan? O que é que deu o negócio?